Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é, ele ou ela vai pensar em mim? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Você tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá, para que a gente possa saber se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, tá? Opção 1, Santa Bárbara, opção 2, Nossa Senhora Aparecida, opção 3, Santa Sara, opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. Esse é o canal Enigma do Oriente, Quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus coraçãozinhos, deixado os comentários nos vídeos. Muito obrigado, vocês são demais. Quero agradecer também todo mundo de Portugal, todo mundo da Espanha, Alemanha, Suécia, Suíça, Rio de Janeiro em peso, pessoal lá de São Paulo também, pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, Belo Horizonte. Muito obrigado por vocês estarem aqui, pessoal. Esse canal é o Enigma do Oriente, tá bom? E quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Muita gente gostando da promoção, muita gente participando. Gratidão a todos vocês, tá? E vamos recapitular. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Sara, pra quem nunca teve um relacionamento com essa pessoa. E opção 4, Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Pra quem também nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Bota a sua energia, mentaliza com carinho, mentaliza com amor, porque funciona, gente. Muita gente consegue respostas aí, porque leva a sério, tá? E com isso acaba conseguindo realmente saber o que deseja, tá, pessoal? Não estou aqui pra falar o que vocês querem ouvir. Fala o que sai nas cartas. Isso doa a quem doer, tá bom? Tem algumas pessoas meio antiquadas aí, que entram nos comentários. Ah, mas dá positivo. Dá positivo porque a energia é essa. Se não fosse, eu falaria, entendeu? Até porque não estou ganhando nada aqui, eu não preciso mentir pra ninguém. Tá bom? Então, se você está acostumado a ser enganado em outros lugares, um problema é seu. Mas pra maioria das pessoas que tem entendimento, são pessoas inteligentes, segue o canal, segue o nosso tema de hoje. O que essa pessoa vai pensar, se ela vai pensar em você no dia de hoje? Vamos ver se ela vai pensar em você no dia de hoje? Lugar de pessoa negativa não é nesse canal, hein? Pode, embora que não faz falta. Não estou aqui por quantidade, sim por qualidade, pessoal. Opção número 1, Nossa Senhora Santa Bárbara. Opção número 1, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? E como vai pensar, tá, pessoal? Vamos ver se ela vai pensar e como ela vai pensar. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidades também na área amorosa, tá? Muita gente com os nossos trabalhos, conseguiram alguns objetivos a isso. Estou muito feliz que a pessoa teve consideração de gravar um vídeo aí, deixando o relato. Muito obrigado. Quem escolheu a opção número 1 da nossa querida Santa Bárbara? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Pra você que fez a sua escolha pela opção número 1 aqui, se esse ser amado vai pensar em você no dia de hoje. Saiu a carta do sol, pessoal. A melhor carta do baralho. A melhor carta do tarô. A carta do sol fala um sim absoluto. Essa pessoa vai pensar em você, vai pensar com amor, vai pensar com felicidade, vai pensar com alegria em você, tá? Essa pessoa que você pensou vai pensar com você como uma energia de alegria, uma energia de amor, tá bom? Uma energia de felicidade. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensa muito em você. Por isso que muitas vezes você fica se sentindo sugada, você muda de humor com muita facilidade, porque você está pegando energia dessa pessoa, tá? Porque ela pensa muito em você. E eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela realmente usa muita energia. Ela chega a te prender de uma certa forma. Por isso que você fica pensando nela do nada. Do nada o seu pensamento vai nela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito desejo por você, tem muita atração física, entendeu? E é uma pessoa que tem a pretensão de estar com você, tá? Eu vejo que a ligação de vocês é uma ligação... É... É uma ligação de outras vidas, tá, gente? Por quê eu falo isso? A energia é muito grande, o equilíbrio é muito forte aqui. Pra quem está separado dessa pessoa, vocês vão ter a oportunidade de ter uma conversa com bastante verdade pra tomar uma decisão do caminho que vocês vão seguir. Não é que essa pessoa vai voltar pra sua vida. Vocês vão conversar pra decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês, tá? Eu vejo que a maioria das pessoas aqui já tem uma família, já tem um relacionamento sério com essa pessoa. Umas estão separadas, outras ainda estão juntas. Vejo que vai vir uma conversa pra decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês. Pra quem está separado, essa pessoa vai conversar pra tentar restabelecer aí um acordo pra poder voltar pra sua vida. Pra quem está junto, essa pessoa aqui vai conversar com você pra ver se dá continuidade a essa relação, porque não está boa pra nenhum de vocês dois, tá? Eu vejo essa pessoa querendo renovar a vida dela. Realmente aqui, ó, é um relacionamento kármico de vocês. Eu vejo que tem muita paixão, tem muito desejo, mas tem que ser tomada uma atitude pra saber o caminho que vocês vão seguir. Independente da sua realidade. Se você está junto ou não com essa pessoa, vai vir uma conversa aí onde vai ser tomada decisões, tá? Por isso que está tudo parado, está tudo muito, muito quieto, né, pessoal? Está tudo muito... a energia não está boa nesse relacionamento. Tanto pra quem está junto, quanto pra quem está separado. Está tudo muito parado e precisa ser realmente solucionada alguma questão aqui. Ambos estão em sacrifício. Você está em sacrifício e a pessoa que você pensou também está sentindo sacrificada. Então vai ter uma conversa para que vocês possam acertar o que vocês vão fazer na vida de vocês. Recado do universo. Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe na sua parceria. É seguro pra você amar. Abra o seu coração para amar novamente. O universo fala que se você ama essa pessoa, você vai ter a oportunidade de conversar com essa pessoa pra ter um acerto. Independente da sua situação, se você está junto com ela ou não, vai ter uma conversa aí pra vocês poderem realmente acertar aonde está o erro, tá bom? Independente da sua situação. Aí tem gente que vai vir no comentário, mas eu estou seis anos separado. Se você está seis anos separado e você achou que não é pra você, vai pra outro baralho ou marca uma consulta. Aqui é uma tiragem pra várias energias. Não dá pra combinar com todo mundo, entendeu? Tem gente que parece que não entende isso. Tem que desenhar porque as pessoas são complicadas. Tem gente que é complicada. Hoje eu estou com um tranca rua no corpo, hein, gente? Vamos que vamos. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Vamos pro número dois, nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom, pessoal? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Número um, vai pensar e tá pensando em tomar decisões. Salve Nossa Senhora Aparecida. Muita luz pra você que está vendo esse vídeo agora. Obrigado por você compartilhar, por se inscrever no canal e obrigado por deixar o seu like. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa aqui do número dois vai pensar em você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver qual o recado do universo pra você. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Opção dois, Nossa Senhora Aparecida é a opção pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá? Eu explico bem explicadinho. É a mesma coisa as pessoas que mandam a mensagem. Tem gente que manda a mensagem pra mim tem uma mensagem automática explicando tudo. Aí a pessoa vai, não consegue entender o que está na mensagem e manda uma outra mensagem perguntando tudo. Novamente. E a pessoa reclama porque recebeu uma mensagem automática. É, pessoal, não é fácil não. Vocês estão rindo? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção dois, Nossa Senhora Aparecida. Essa pessoa, Igor, vai pensar em mim no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa vai pensar sim, tá? Vai pensar com um desejo muito forte. Vai pensar em te mandar uma mensagem. Essa pessoa está querendo conversar com você. Quer se comunicar. Veja essa pessoa aqui passando por cima do orgulho dela. Porque é uma pessoa realmente muito orgulhosa, tá? É uma pessoa que se acha muito. Mas veja que essa pessoa tem amor por você e ela tem o desejo de se reconciliar por você. É o desejo dela voltar para a sua vida. De ter uma aliança, tá bom? Porque essa pessoa não está bem longe de você. Tem muito desejo aqui. Tem muita química. Tem muita vontade de estar com você novamente. Vou repetir. Eu falei que ela está com desejo. Estar com desejo de voltar para a sua vida são duas coisas diferentes. Entendeu? A vontade dela, no pensamento dela, é de voltar sim para a sua vida. Mas veja que a maioria das pessoas aqui passaram por uma coisa que trouxe muito transtorno. Trouxe um obstáculo imenso para vocês voltarem. Por isso que vocês terminaram. Mas essa pessoa pensa sim em voltar para os teus caminhos. Pensa em conversar com você porque tem muita atração, tem muito amor e ela está tomando coragem para poder vir na sua direção. Quem está separado, o tarô diz aqui que vai ter uma grande virada nessa situação e tem uma energia realmente de reaproximação sim aqui para a maioria das pessoas. Vejo muito desejo dessa pessoa e vejo ela tendo vitórias na movimentação que ela vai fazer. A movimentação que ela vai fazer é vir até você. Então ela vai ter vitórias. Ela vai conseguir sim falar com você. Aqui vai ser um amor retribuído. A maioria das energias aqui, você que está vendo esse vídeo, quer sim que essa pessoa te procure. E isso vejo sim agora que vai acontecer. Está tudo muito parado, essa pessoa sumiu, você não tem notícias, mas agora ela vai arrumar um jeito de se comunicar com você. Logo, logo vai chegar a notícia porque essa pessoa realmente quer vir para a sua vida. Agora estou falando que ela quer vir sim. Vejo uma transformação nessa situação aonde você que está vendo esse vídeo vai ser beneficiado ou beneficiado com essa volta dessa pessoa que você tanto quer. Vamos ver qual é o recado do universo para você. Sua vida amorosa está acendendo o nível mais alto de compromisso. Possível reconciliação, possível compromisso voltando para os seus caminhos aí. Morar junto, casamento, naivada. E aqui o universo fala para você perdoar e aprender. Conforme você libera o perdão, você fica apto a conseguir novamente o amor na sua vida, a conseguir de novo, atrair as energias boas para o seu caminho. Perdoar, gente, é uma atitude muito digna e quem consegue perdoar realmente consegue abrir os caminhos. Fica a dica aí para a maioria das pessoas. Lembrando a você, não combinou com a sua realidade, você acha que não é para você? Participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo aí, Cuiabá, Goiás, Goiânia, Florianópolis, Santa Catarina, Campinas, Presidente Prudente, Interior da Bahia, Salvador, Ilhéus, gente, são muitas pessoas, Niterói, Copacabana, Barra, Recreio, muita gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Vamos para a opção 3, a opção da nossa querida Santa Saracalha, a rainha do povo cigano. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 3 é para você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga, uma amizade nova, é uma pessoa que você quer que seja o seu novo amor, ou está desconfiado que essa pessoa gosta de você. Mentaliza a pessoa, tá bom? Traz a energia dessa pessoinha para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, hein? Quem está gostando do vídeo, deixa um coraçãozinho. Quem gosta de verdades, aqui é o canal certo para você, hein, pessoal? Aqui falamos tudo. Doa quem doer, infelizmente ou felizmente, tá bom? Canal Enigma do Oriente, recado do universo para você. Dá a opção 3, hein? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela para cá? Muito bom. Então, vamos ver agora. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentalize essa pessoa. Para você que escolheu a opção 3 da nossa querida Santa Saracali. Igor, essa pessoa vai pensar em mim no dia de hoje? Gente, o melhor para você, essa pessoa ainda está por vir, tá? Vocês vão vivenciar muitas realizações, muita satisfação amorosa. Essa pessoa vai pensar em você sim no dia de hoje. Porque você trouxe alegria na vida dela, você trouxe o bem-estar, você trouxe a felicidade. Essa pessoa está tendo uma paixão por você, está se apaixonando, e vejo uma harmonia mais repleta na vida de vocês, tá bom? É uma pessoa que logo, logo ela vai te mandar algum tipo de mensagem te dizendo de uma mudança, alguma mudança que ela fez inesperada aí e você vai ficar muito feliz, tá? Eu vejo ela te oferecendo uma estabilidade e fazendo algum tipo de planejamento que está envolvendo você nos planos dela. É um plano bom, pode ter certeza, porque eu vejo momentos de muita paixão entre vocês dois, eu vejo realmente você alcançando o seu objetivo com essa pessoa e vejo ambos se dedicando uns aos outros, tá? Você vai se dedicar a ela e ela vai se dedicar a você. Essa pessoa, ela tem até outras opções, mas é você que mexe com a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa pode ter alguém ou está se separando de alguém para te dar uma oportunidade, tá? Aqui eu vejo que vocês vão ter um envolvimento amoroso, isso aí é certo. Existe uma paixão, existe toda uma vontade, toda uma química, a pessoa, ela adora a sua dedicação, adora a atenção que você dá e você traz para essa pessoa, você faz ela se sentir, ela ou ele, se sentir mais desejada ou mais desejado. Você veio demonstrar para essa pessoa os reais valores que ela tem. Você veio mostrar para essa pessoa que ela realmente tem muitas qualidades que poucas pessoas conseguiram enxergar, mas você realmente conseguiu enxergar e você valoriza essa pessoa de uma maneira que você realmente conseguiu despertar o amor no coraçãozinho dela, tá? Dela ou dele. Eu vejo essa pessoa aqui mandando uma mensagem para você, se comunicando com você, tá? Movida pelo desejo dela, vai agir com rapidez e vejo coisas inesperadas. Gente, aqui vocês vão se entregar um ao outro assim do nada. Vocês vão olhar um para a cara do outro assim e vão decidir realmente se jogar um na vida do outro. Eu vejo aqui uma energia de envolvimento tremenda, tá? Onde vocês não vão realmente pensar em nada e nem ninguém. Apenas vão se entregar ao momento. Vejo que algumas pessoas aqui já estão se envolvendo. O importante é que vocês vão viver o agora juntos, tá gente? Isso aí é uma energia que realmente vai fazer muito bem para vocês. Eu vejo essa relação de vocês crescendo cada vez mais e o envolvimento emocional ficando cada vez mais forte, tá bom? Transformações estão vindo na vida de vocês. Eu vejo aqui realmente que o ciclo ruim acabou e agora vem um ciclo muito bom para a vida de quem? Escolheu essa opção número 3. Qual o recado do universo para essa situação? Novo amor. Estou falando para você? Você está despertando um novo amor? Essa pessoa com certeza pode ser e vai ser o seu novo amor. Estenda a sua alegria para os outros. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, atenciosa. Depois que conquistar essa pessoa não mude. Permaneça da mesma forma que você vai ter um grande amor para a sua vida. Muitas pessoas erram que depois que conquista a pessoa modifica. A pessoa luta tanto para conseguir alguém quando consegue ela modifica infelizmente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Só falo de trabalho depois da consulta tá pessoal? Quero agradecer a você que está vendo esse vídeo você que está triste nesse momento acredite que você vai conseguir sair dessa situação e logo logo a alegria vai vir esse é o canal Enigma do Oriente opção 4 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada lembrando que é uma energia uma tiragem com energia generalizada não tem como combinar com todo mundo por isso a importância de você fazer uma tiragem com a sua energia tá bom? Aproveita a promoção e faça Você que está vendo esse vídeo eu já falei alguma coisa para você aqui que aconteceu deixa o coraçãozinho azul aí para as pessoas acreditarem que quando a gente estimula o nosso lado positivo as coisas acontecem são energias deixa o coraçãozinho azul aí para a gente poder ajudar mais pessoas tá bom? esse é o canal Enigma do Oriente opção 4 nossa senhora de Fátima essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? mentaliza lembrando que essa opção é para quem nunca teve nada com essa pessoinha ok? ok mentaliza essa pessoa para você para você para você que escolher vai tomar uma decisão vai ter coragem vai ter coragem vai se entregar ao que ela está sentindo eu vejo essa pessoa tomando a iniciativa porque não aguenta mais ficar aprendendo e vale a pena lutar por essa pessoa eu vejo você essa pessoa celebrando momentos vocês tendo momentos felizes essa pessoa faz planos essa amizade vai ser recompensada com muito amor com muito carinho tá? o grande amor da sua vida pode ser essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo ela também acha a mesma coisa existe já um envolvimento entre vocês existe um ponto de vista que você tem que é o mesmo que essa pessoa tem e você seria uma pessoa maravilhosa para a vida dela essa pessoa já planeja situações com você ou já planejou ou fica planejando na mente dela o desejo dessa pessoa aqui é ter você é uma chance de um novo amor e você representa isso chance de um casamento de um noivado de morar junto aqui gente essa pessoa te quer vejo êxito e felicidade para vocês ficarem juntos essa pessoa aqui ela às vezes se afasta pela mente porque já gosta de você ela vinha te evitando porque ela queria colocar isso na mente dela só que chegou o ponto que ela não consegue mais evitar o que é inevitável que é se entregar a você na opção número 4 pensa demais em você e pensa com muita paixão recalhe do universo alguém do seu passado está voltando para a sua vida sempre quando você está prestes a ficar bem vem alguém do passado para tentar atrapalhar né pessoal solte os problemas permita que as situações se desenrolem naturalmente então gente essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo pode ser o grande amor da sua vida mas alguém do seu passado vai voltar para tentar atrapalhar né aí cabe a você decidir o que é melhor para você essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo vai pensar em você vai pensar com paixão com desejo vai pensar em se entregar somos do canal Enigma do Oriente se você gostou desse vídeo deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal tá bom consultas tá aqui o whatsapp é esse um beijo no coração de todo mundo que dê coraçãozinhos para mim nesse canal beijo que dê coração que dê coração